E aí pessoal, beleza? Irmã, eu sou o Logad aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ativa o sininho e rumo aos 600 mil inscritos rapaziada, tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo. Não foi o teu parceiro que falou de Glock que matava inocente? Falou que quem domina é os trinta, quem vai dominar é as trinta do meu peito. Ele é prago, mas eu já tô ligado, nóis chega tranquilo e calmo, zoando você porque é desnecessário, por isso cê vem achando que é bom, que essas suas ideias zoando me alaca. Meu parceiro, o peito tá comigo, suas irmãs cê não tira ela da tiara. Então, pega o pente gato que se faz a rima louca, magrão tá de pente gato, tá fudido que hoje é soba. Matemos quebrada, cê sabe que eu chego, não espero ninguém, faço a minha, eu chego lá bem, te cacho com essa cara de placa, então vamos apresentar o novo programa domingo, ou conversa com o magrão lá de quebrada. É de quebrada, curte essa adrenalina, você falou que ia amassar minha placa, anota a placa que eu passei por cima. Mas como o seu suporte cê vem na cara da zona norte e fala que cê perdeu o interesse, vai perder pra mim porque cê foi arrogante. E a sua rima é de principiante, você perde o interesse e vai perder pro plato, hoje o desinteressado perde pro interessante. Vem geral, vem geral, vem geral. Tá bom, só faltou você entregar uma rima. Vamos ver como é que vai ficar, cê tá ligado, eu vou matar e eu vou ter que incinerar tua autoestima. Ele meio falando que ele tá na minha mente, sem maldade, toma cuidado que eu sou da rua. A mente do prado é o campo minado, visa no canto errado que tu volta sem a sua. Tá aí suando sua camisa, pra você eu não gasto o desimpetante, eu limpo com água que tu é um inseto no meu para-brisa. Meu pai, que é o que eu faço acontecer, só vou jogar água que você é um inseto no meu para-brisa. E a duzentos do vento leva a você. O vento leva a eu. Ser seto nas palavras, eu preferir ser seto na postura, sempre. Desse jeito, agora eu vou te explicar a tática. Minha foto ter seta, minha foto ter seta. Esse é certo, só na gramática. Ele preferir ser seto na postura, hip-hop e improvisação. Se você for certo na sua postura, cê não fez mais que sua obrigação. Você tá ligado, mano, que agora o cante se tua. Você mostrou isso, hip-hop e hip-hop. Tá gaguejando, não tá interagindo. Eu não fiz mais que a obrigação e nem sua própria obrigação, que cê tá cumprindo. Agora eu já tô indo agir. Falou um monte de babuí, mas já vi que tu neve cai. Você quer falar do cante, meu mano, só que você sabe que você é muito famoso, improvisado. Você tá lá do canto, você é a ideia do canto, sabe que você vai te amassar, então espera. Meu mano, sabe agora que cê tá de cá pegado. Só vai lá do cante, porque eu sei do Pix pro jurado. Pox, 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 pox. Pox, 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 pox. Pox, 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 pox. Pox, 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 pox. Você virou uma bandirinha, pregando o futuro, vai com a cigarra, tá grito. Na verdade, você nunca vai arrumar nada. Se for um cante for no seu lugar, eu acredito. São Paulo, o Brasil é o nacional. São Paulo, mas chega na final. É o que todos os serviços sempre falam. A todos jogam nesse foco, no final do local. Pox, 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 pox. Pox, 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 pox. Pox, 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 pox. Se for um cante for, aí ele seria um bom mano. Tá, vamos ver o Rio de Janeiro, se eu... Ah, peraí, nesse time tá faltando. Aê, satisfação, vocês são brava. Ha, ha, yeah, 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 yeah. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo bem. É que, Prado, você é fraco. Eu não sei nem o que eu vou encaixar. Mas eu tô vendo que você tá tentando até me intimidar. Sendo que eu vejo medo no seu olhar. Eu posso fazer muito mais que rima, muito mais que improvida. Só por isso tem cozinha, tá nessa matina. Ela sempre muda o clima. Você é gordinho, eu sou gordona. Tão bozão de gelatina. Faz favor, não vem me forjar com esse papinho. Que eu sou o hip-hop e eu mantenho no meu caminho. Cê tá ligado que minha rima é bem ligeira. Rima sério comigo que aqui não tem brincadeira. Rima, não tem o que eu vou te explicar. Sem naudade do seu medo, beijo do lado. Vou te ensinar, ou parte da barra funda. Que o mundo é grande e não gira em torno da sua pumba. Que rima linda, você falou que aqui não é brincadeira. Pois contra a devilzinha, sua rima tá a puta. Que puta hipocrisia desse MC. Como não é brincadeira, se eu sou elefina, essa montanha russa. Faz favor, não vem com essa brincadeirinha. Vou batendo em você ou acabo com a devilzinha. Que rima linda, o prato fez instrumental. A sua ela linda mesmo, então tenta fazer uma igual. Eu sou de copiar, por isso que a dela chega para se expressar. Fazer uma igual eu tô potente. Olha o meu físico, olha o que eu faço. Lá de prata e de fé, velho. Japão, o assunto que cê fala é do seu físico. Eu não consegui ver você no seu eu lírico. Ô amigona, nessa rima você sai morto. E entendi que nada a gente torna do seu porco. Ele mandou a mesma rima. Rima de três, dois, um, um. Ele mandou a mesma rima e a da fim teve grito. Que puta hipocrisia, por isso a cultura é... Você não entende, a cultura é estreita. Na próxima deve eu dei. Eu mando a mesma rima, aí eu sou do ocultão. Aí cê fala da puta ao round case, ele é não. E você não entende, não. Pura! Sabe o que eu acho encantado? Você fala que ela é parte, por isso eu tô montando meu enredo. Revolucionário que nunca fiz no luqueuo. É literatura branca, me ensinou a ser preto. O que você acha que eu não vi o assinoco que eu to doceiro? Tudo bem, eu moro aqui, eu to do topo e eu to do topero Você lembra quando você falou no poliseu? Me desculpa pra vida, eu to doceiro O guia tinha uma aula, você é o outro professor Você tá ligado, eu venho com dois pés na porta Quando tá bonito é bunda, é bunda Começo a perder aí quem é mais preto importa É isso que acontece, você tá ligado, eu venho com dois pés na porta Com a tata, você tem militância, você não é saco Sua militância é a neve Sabe qual a nota é diferente, eu vou te explicar uma parada Quando eu gi, vou te carregar as intensas Eu sou militante pra caralho, mas é militante Se doente, é minha militância, não se limita a minha presença Eu fudido, é um arrovado Cadê sua ponte, porque você não encalha Eu só vejo medo, quando é tempo de arranquei tua cabeça Aí não te dei chance Faz sua voz, você tá aí, metendo o louco, tá ligado Eu não sou parceiro pra ninguém Vou fazer na rima e o bagulho é muito louco Tá ligado, que eu tô te atropelando tipo um trem Quando o seu ego não tá em jogo O povo morrer e se fuder tá tudo bem Só que você é nojeita, me dá risa Você só tem militância, quando é, não te convém Toma na sua cara feia, que é mais quadrento do que cem por cento do seu dente Que nunca tem talento e tal, não mostra Todo presente já não mostra Se eu vou ter teu ataque, eu quero ver você ter a resposta Leva o da sua no frio chocando Mas aí eu tô focado, não tô buscando Nessa daqui eu tô buscando, é de pente alongado Sem silenciador agora, você foi alvejado Cala a boca, cala a boca é o caralho Eu vim fazer meu trabalho Você sabe que mano, eu te traçalho Se não tivesse me salhando a metade do que eu tenho de dente Aí você tava rimando pra caralho Não quer louca, eu tenho argumento Novidade, a cara do Johnny é pra dentro Seu mano não é rima, continua Sabe que faz novidade? Que depois da batalha eu vou deixar o futebol Eu vou voltar no mesmo assunto Porque o papo era só no jogo Já que é pra agredir a chuta e errar a bola Aceitei o seu corpo, puse a sua cara pra fora Eu vou voltar no mesmo assunto Irmã de três, dois, um, e a A sorte de você não é nem onde junto Pega a visão aqui certinho com o junto Você colocou a minha cara pra fora O seu azar foi que meu talento saiu junto Então vai buscar lá fora Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora Se você tá bom, pegue a mão Porque se eu em casa vai buscar o erro agora Cada que tá assistindo mais ainda no respeito O reclama, vocês tão na live Se vocês achassem que o bagulho não tava bom Você saia de casa e colava pra passar uma vibe O meu bagulho é mais ou menos assim Esse bagulho que cês tão fazendo é papo de arrombado Não gostou, vem aqui, faz melhor Não critica, quem fala na net e não faz aqui Nós chama de prato Já acabou, já acabou Só paga o verso, tem que ter calor, faz o erro Sem ter calor amigo, tem que te ensinar Cê rindo há mais de 10 anos e eu vou ensinar a contar Aí rapaziada, perdoa a vacilação Xingando quem tá na internet, fica bravo com ele não Ó, faz o seguinte, faz o substantivo Vem pra ondeia e vem ver ele apanhando ao vivo Vem me apanhando ao vivo Cês arrombado, mas vocês nunca vão ver eu apanhando pro grado Ele rindo mais que eu Cê até que eu sou um pesadelo Qual foi? O grado tá pagando seu cabelo? Não! O grado tá te dando um couro E você tá achando que cê é o apavoro Eu nunca vi o cabelo do bolo e nem meti a mala Mas se quiser eu pago o tratamento da sua cara Então eu quero ver você pagando o meu nome aqui Porque cê sabe que eu servo e não faço o fim